Gente, eu não vou poder mais atender vocês agora, mas não. Meu nome é Kelly e eu acho que eu vou comer 35 pedaços. Meu nome é Kawan e eu vou comer 40 pedaços de pizza. Meu nome é Carlos e eu quero comer 45 pedaços. Então vamos lá, né? Começou a disputa. Isso aqui é guloso, hein? Já tô com 10 pedaços, perdendo só por um. Ele tá querendo guerra, tá botando dois pedaços pra dentro já. Aqui tentamos gravar o ketchup caindo bem delicioso, mas não deu certo, né? E eu já tava passando mal, querendo botar pra fora já, né? Seis pedaços de chocolate. É, né? Quero bater o meu record. A glicose, hein? Até agora estamos assim, eu com 18, Kawan 24, Kelly 15. Carinha dele de guloso, Kelly já tá vermelho, tá empurrando. É, 19 a 23. 19 a 23, tô com 19. Ah, se tu comer mais 15 pedaços, eu nem quero o dedo na garganta, mas não peso pra tudo. Ó, vem aqui então, né? Coloquei oito pedaços de uma vez.